É o DJ Nano, só beat de malandro Joga o cabelo, fica de quatro, joga pra frente e pra trás Então joga o cabelo, fica de quatro, joga pra frente e pra trás Então joga pra frente e pra trás Joga o cabelo, fica de quatro Joga pra frente e pra trás Então joga o cabelo, fica de quatro Joga pra frente e pra trás Parou Então joga pra frente e pra trás Então joga, então joga... Então já dá pra frente e pra trás Então já dá pra frente e pra trás Já dá pra frente e pra trás É o DJ Nero A piante de malandro Gelança funk épica Moleque que predomina No Youtube caralho é terrorista No Youtube caralho é terrorista Tamo junto, tá ligado Tchau